Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Então a bênção está bem perto de você Jesus estava no meio da multidão Quando a mulher enferma lhe tocou De Jesus saiu grande virtude Na mesma hora a mulher curada ficou Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Então a bênção está bem perto de você Quando Jesus passava por Jericó E o cego começou a gritar Porque ele tinha a certeza Que Jesus poderia lhe curar Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Então a bênção está bem perto de você Jesus estava no meio da multidão Quando a mulher enferma lhe tocou Quando a mulher enferma lhe tocou Quando a mulher enferma lhe tocou E Jesus saiu grande virtude Na mesma hora a mulher curada ficou Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Então a bênção está bem perto de você Então a bênção está bem perto de você Então a bênção está bem perto de você Amém